Quase 240 mil metros quadrados de áreas públicas em troca de 5 mil metros quadrados de áreas particulares. É essa a proposta da Prefeitura de Caldas Novas que se tornou alvo de investigação do Ministério Público de Goiás. A operação chamada de Troca com Troco também mira o prefeito Kleber Marra. Nós entramos com uma ação civil pública para barrar essas vendas, um primeiro aspecto e no segundo momento nós vamos instaurar um novo inquérito civil público para apurar ato de improbidade. No centro das investigações estão três áreas particulares avaliadas segundo o Ministério Público a preço de ouro e que compõem o Centro de Convenções IP. Na proposta da Prefeitura a ideia é que o espaço passe a abrigar um centro político administrativo, o que não é viável segundo os promotores, já que a área fica entre hotéis e a estrutura do prédio não é a ideal para uma repartição pública, mas sim para a realização de eventos. Diante disso, o Ministério Público defende que a aquisição do Centro de Convenções IP pelo município não se funda em interesse público legítimo, mas provocado por interesse particular. O procedimento na Prefeitura deveria nascer a partir da necessidade do poder público. Na verdade ele nasce a partir de uma pretensão do particular oferecendo ao prefeito a venda desse imóvel por 42 milhões de reais. A Prefeitura nomeia uma comissão de avaliação. Essa comissão realiza a avaliação do imóvel e diz que esse imóvel do particular vale 33 milhões de reais. O Ministério Público também cita que o Centro de Convenções possui valor venal indicado pelos espelhos de IPTU da Prefeitura de 2021 de 3 milhões e 400 mil reais, ou seja, quase 10 vezes menor que o valor indicado pela comissão nomeada pela gestão municipal. E esse imóvel, ele foi dado em garantia para uma instituição financeira no início do ano. E pegando essa cédula de crédito bancário, nós observamos que o imóvel possui um valor aproximado, em sua totalidade, que são três matrículas, de 7 milhões e 591 mil reais. Na ação civil do Ministério Público, consta que 28 áreas verdes que pertencem ao município de Caldas Novas entrariam na negociação de permuta da Prefeitura. Essas áreas, originalmente, seriam destinadas a abrigar escolas, creches, postos de saúde, praças, parques e pelo menos 16 bairros da cidade seriam impactados de forma negativa caso a Prefeitura abrisse mão desses locais. E o município de Caldas Novas tem uma demanda muito grande por creches, né? As pessoas procuram a promotoria da infância, pela qual eu respondo, buscando vagas em creches. E uma dessas áreas, por exemplo, lá no bairro do Turista, que é um local muito valorizado, ele está sendo vendido por um preço muito baixo, abaixo do de mercado, e essa área está afetada para a construção de uma creche. Outro ponto questionado pelo Ministério Público é que o metro quadrado das áreas públicas foi avaliado entre R$ 70,00 e R$ 178,00 pela Comissão do Município de Caldas Novas, enquanto a área do imóvel particular envolvido, o Centro de Convenções, teve o metro quadrado avaliado em mais de R$ 2.300,00. Valor que, conforme os promotores, é superior ao praticado em condomínios de luxo da capital. Por fim, o Ministério Público destaca que a lei orgânica do município de Caldas Novas proíbe em seu artigo 101 a doação, venda ou concessão de uso de qualquer fração dos parques, praças, jardins ou largos públicos. Nós requeremos, na ação civil pública, que o juiz apreciasse o pedido liminar em razão da Prefeitura ter desacatado a recomendação do Ministério Público e estar tramitando esse procedimento interno lá na Prefeitura de uma forma muito rápida, sem a devida discussão com a sociedade. A ideia do que o senhor está fazendo é 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 que o